Fala rapaziada do Legasolina, você também torcedor de outros clubes né, o NS6 aqui com vocês Trazendo as notícias atualizadas do nosso clube do Remo Desde já eu peço pra você se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra dar aquela moral pra gente Se você também quer ajudar na campanha do Pix, o Pix vai ficar aqui na tela tá Logo logo chegaremos aos mil reais Se você quer comprar uma camisa do clube do Remo como essa aqui, tá, a camisa soberana E fazer que nem o nosso amigo Lenilson, que tá felizão da vida com a camisa do clube do Remo Entra em contato com a rapaziada da Sport Bell, o link vai ficar aqui no primeiro comentário fixado tá Rapaziada, ele vai te dar um desconto por você ser inscrito no Legasolino E outras vantagens que você também tem por ser inscrito aqui E se você quer comprar bebidas né, refrigerante e outras coisas né, referente a depósito É só entrar em contato aí pessoal da região de Barca Arena Aqui com o Depósito do Espinha, nosso outro patrocinador aqui no canal Lá tem todos os derivados de bebidas né, refrigerantes e outros artigos mais que você pode comprar Tá, tá, e lembrando tá, que é só pra aquela região ali de Barca Arena tá meus amigos Então sem mais delongas, vambora pro vídeo Meus amigos do LA né, quem também quiser comprar o curso tá, da Monetize O curso aí Net Milionário, o link vai ficar aqui, eu já falei sobre esse curso no outro vídeo tá Então não vou me alongar muito aqui O link tá aqui, você vai aprender a mexer com YouTube né, Facebook, Instagram, tudo Lá os caras ensinam muito bem tá, só ir aqui no link que tá aqui pra você comprar o curso O curso tá na promoção 90% de desconto tá meus amigos Então vamos lá pras informações de hoje tá Primeiramente vamos falar do nosso garoto de vidro né, o Kevin O cara se machucou de novo pessoal, voltou pro DM Eu sei tá, muita gente vai dizer, o N não é culpa dele, eu sei que não é culpa dele Eu sei que não é culpa dele, tá, eu sei O que me preocupa são os dois bonecões do posto que estão brigando pra dar vaga no lugar dele Porque o Kevin entrou, deu uma cara nova pra nossa zaga Todo mundo percebeu isso, tá, todo mundo percebeu que a entrada do Kevin Deu uma moral melhor também pra nossa zaga E aí a gente vai voltar pra aquele desespero de novo, com o Fredson e o Mimica Né, com todo respeito aos dois Mas não vem fazendo um papel E se eu fosse colocar, eu colocaria o Mimica Que o Fredson já teve muitas e inúmeras chances Mas é que as Fredsets vão vir aqui depois né, me xingar Falar que eu tô cercando o cara, isso e aquilo Porque eu não sou um amante de jogador, eu não defendo o jogador Eu trabalho aqui com o desempenho O desempenho do Fredson é pífio É pífio, tá Não tem um jogo do Remo que ele não fale Todo jogo ele falha, e eu quero muito que ele cale a minha boca Eu quero que ele esteja vendo esse vídeo aqui e fale Vou calar a boca desse otário aí Caramba aí, vai falar bem de mim aí nas lives dele E nos próximos vídeos, eu quero isso Eu vou falar, eu prefiro ser feliz do que ter razão Não quero ter razão Só que no momento eu tô tendo razão, pessoal Tá, eu não colocaria o Fredson Se eu fosse colocar Eu não faria isso Eu colocaria o Mimica Ou então o garoto da base né, Bonamigo Olha, vê se não tem nenhum garoto da base aí Que possa ajudar o Remo Na defesa Olha aí cara, será que não tem nenhum? Porque esses dois aí já tiveram muitas chances E não fizeram juiz as chances que tiveram Não fizeram partidas que tragam confiança Não só pro time, mas também pra nós torcedor E se você é defensor de jogador Me desculpa cara Se eu assino só se torcedor Se eu compro camisa Eu quero o meu time bem E eu não quero o meu time fazer lambança na defesa Eu não quero isso Eu tenho certeza que a maioria do pessoal que tá aqui Também não quer isso Eu sei que esse pessoal que vem aqui falar É aquele pessoal carente de atenção né Pobres coitados né pessoal Pobres coitados Que são carentes de atenção E eu nem ligo mais Tá, pode vir aqui Me xingar aqui Não tem problema nenhum Bom Né, agora vamos falar Do Parazão Da reta final do Campeonato Paraense Né, a última rodada Muita gente acha que vai ser uma rodada sem graça Isso e aquilo Eu vou dizer que não é bem assim Tá, pra vocês Por que meus amigos Por que não vai ser uma rodada sem graça Como vocês pensam que vai ser Porque todo jogo aí vale alguma coisa Todos os seis jogos Da reta Da última rodada Do Parazão Vale alguma coisa O do clube do Remo Por exemplo Vale a primeira colocação geral Pro Remo Né, a hegemonia aí No futebol paraense No primeiro turno Né, na primeira fase do campeonato Perdão E também a classificação Do Paragominas O Paragominas pode Tanto cair A chance é remota Claro né, óbvio Mas também Pode se classificar Caso vença o Remo Então é um jogo Um jogaço E o Remo não pode perder Essa primeira colocação Pra Mucura Por exemplo Que é o nosso rival Que vai enfrentar o Águia O Águia também Precisando vencer Pra se classificar E a Mucura Precisando vencer Pra também Ultrapassar o Remo Porque o Remo Tropeçar Empatar Por exemplo E eles vencerem Eles ultrapassam o Remo E ficam na colocação geral Pra mim seria muito Desgostoso E eu ficaria muito triste E puto Se o Remo perder Essa primeira colocação Pra esse time Que joga esse futebol Horroroso aí Não tem condição O cara foi bater Um escanteio Meu irmão Lá Deles Meu Deus do céu Meu Deus do céu Então eu ficaria muito puto Com esse time do Remo Eu tenho certeza Que esses jogadores Também ficariam putos E a gente sabe Que além do Kevin A gente também tem O desfalque Do Renan Gorn Que fez uma boa partida Contra o Castanhal O cara foi expulso No primeiro tempo E o Cariuz É o mais cotado Pra sumir Posso ser também Que o Wallace apareça Não sei Amanhã eu vou trazer aqui O pré-jogo E aí vocês saberão Realmente O que vai acontecer E aí os demais jogos A gente pode aqui falar O Castanhal Joga com o Carajás O jogo de francotiradores O Castanhal precisando vencer Pra se classificar E o Carajás precisando vencer Pra escapar do rebaixamento O Carajás Que até um tempo atrás Ameaçou deixar o campeonato Outro jogo Independente do Tupiranga Independente já tá classificado Em primeiro Já não disputa mais nada E o Tupiranga Quer também Se manter na segunda colocação Amigos O outro jogo É Bragantino e Tuna Bragantino aí Precisando vencer Também pra se classificar A Tuna já classificada Em segundo Já garantida Já não briga mais por nada Também Então Bragantino aí Provavelmente Deva vencer esse jogo Porque a Tuna Já não briga mais por nada E o outro jogo Aí meus amigos É o duelo dos desesperados O desespero Batendo na porta Gavião Que tá já virtualmente Rebaixado Contra O Tapajós O Tapajós Que também tá Capengando Provavelmente esses dois Devem morrer abraçados Não sei ainda Vai depender muito também Do jogo do Castanhal Caso o Castanhal vença E sai um vencedor Esse aí Quem vai cair É o Carajás Então Deixa aí Pra rapaziada Vai ter muita briga Vai ter uma briga Muito boa Nesse jogo Então São esses os jogos Esses os confrontos Tá meus amigos Deixa aqui os comentários De vocês Vocês acham que o Remo Vai passar primeiro Eu acho Acho que o Remo Tem um time E tem totais condições De vencer o Paragomenas Lá dentro Até porque o nosso rival Venceu lá Então nós também temos Obrigação de vencer lá dentro E aí Garantir essa primeira colocação Que vai ser essencial Sabe por quê? Porque a primeira colocação Te dá a oportunidade De você decidir Os jogos em casa Claro né A1N Mas não tem torcida Isso é um fator sim Importante pessoal É um fator Porque o Remo Conhece o Bainão O Remo Conhece os atalhos Do Bainão E precisa fazer Com que o Bainão Seja sua arma Nós falamos aqui No vídeo de ontem Sobre isso E eu defendo isso Mais ainda hoje E rapaziada O Remo Negocia com o Meia Vinícius Kiss Tá meus amigos Segundo o portal Roma News E o que a gente Já apurou aqui O Remo está negociando Com o jogador O Meia Vinícius Kiss De 32 anos Que está atualmente No Botafogo De Ribeirão Preto E jogou a última Série B Pelo Sampaio Correia Aquele bom time Do Sampaio Correia Tá O Vinícius Kiss Tem características De meia Tá De meia armador Ali Poderia disputar Mavá com o G2 O que mais me preocupa A respeito disso É a idade do jogador Mas um jogador Tem qualidade Pessoal Tem qualidade Se vocês puderem Analisar aí Vocês poderão ver A situação realmente Porém o Remo Já tem o Renan Oliveira E tem o G2 Então Isso se cadencia Caso o Remo Feche a negociação Com o jogador Que o Renan Oliveira Deva deixar o clube Porque o Remo Não deve ficar com o 3-6 Com a mesma característica Pelo menos um Devem ir embora E o G2 A gente sabe que não vai embora O jogador que renovou Um contrato aí Com a gente Então O outro deve ser o Renan Oliveira Se essa negociação Se concretizar No momento Parece que o Remo Procurou o staff Do jogador E fez uma proposta Para o jogador Jogar a Série B Pelo clube do Remo Comente aqui meus amigos O que vocês acham Da contratação Do Vinícius Kiss Eu acho que é um jogador Para agregar Não acho que seja Uma grande Contratação E também não acho Que seja um jogador Pé de rato Porém Esse ano Ele não fez nenhum gol Jogando pelo Botafogo De Ribeirão Preto Ele está jogando Paulistão Então seria mais um jogador Oriundo do Paulistão Não tem nada confirmado É apenas uma especulação Do clube do Remo E para encerrar o vídeo Vamos falar aqui Sobre o Eric Flores Nosso mais novo contratado A documentação do Eric Flores Já foi enviada E o cara deve ser anunciado Até amanhã Mais tardar amanhã No BID Até porque Só tem amanhã Para escrever ele Para ele ser anunciado E aí o jogador Já vai poder treinar Com o elenco E participar Da reta final Do Parazão Provavelmente o Eric Flores Deve fazer sua estreia Nas quartas de finais Do Parazão Tendo em vista Que já está muito Em cima da hora Para ele poder fazer Sua estreia Não sei também O que passa na cabeça Do Bonamigo Quem sabe aí O cara já não faz A estreia Acho muito difícil Ele precisa treinar Com o elenco ainda Precisa se adaptar Ao conceito do Bonamigo Um técnico que ele já conhece Até porque ele já trabalhou No Boa Vista Então o Eric Flores Eu desejo toda a sorte Do mundo ao Eric Flores Que ele possa vestir A camisa do Remo E honrar esse manto E quem sabe Bem nos ajudar Numa reta final De Parazão E também na Série B Então é isso Não se esqueça De curtir As nossas páginas E queria mandar Um abraço especial Pro DJ Johnny Que está fazendo 37 anos O cara aqui Inscrito no canal Um tempão Meus amigos Sempre dá Os seus comentários Sempre dá O seu incentivo Um abraço aí DJ Johnny Tamo junto Meu amigo Feliz aniversário Que você Complete mais anos 11 anos de vida E que o Remo Te deu presente Uma vitória Contra o Paragominas Que também vai ser Muito bom Até a próxima Meus amigos Tchau 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 Tchau